O protetor solar é uma coisa que é muito mal compreendida pelas pessoas. Por quê? Porque hoje acabam muito associando o protetor solar como um produto químico. Uso muito a expressão produto químico, uma coisa da indústria, e acaba fazendo mal, porque de forma geral as pessoas realmente não entendem muito como é que funciona o próprio protetor solar. E o protetor solar é uma coisa que até sintetizaram da natureza, pegaram de algumas moléculas que a gente tem, são substâncias que são orgânicas, são substâncias da química orgânica, que são substâncias que a gente vê pelo ambiente por aí, que elas têm a capacidade de pegar essa energia do sol e transformar numa outra energia e botar pra fora. É muito louco o negócio, você vai parar pra... Tipo, tem uns anéis de benzeno, que é aquela coisa lá da escola que a gente tinha, todos os carbonos. A luz bate ali, ele consegue absorver a energia, ele gira a energia, e ele acaba botando energia pra outra forma, que acaba saindo. Que incrível, cara. É um negócio muito doido. E aí são moléculas diferentes, de acordo com o tamanho, quanto maior ela for, mais tipos de radiação do sol ela consegue pegar, até as fininhas ela consegue pegar. Por quê? Porque ela tem que estar mais ampla pra conseguir pegar. Não é uma substância que causa nenhum efeito na pele, ela é uma substância inócula, tipo, a única coisa que ela reage é com a reação do sol. Não tem uma grande absorção na pele, até porque se a gente pegar aquele esquema que a gente viu antes, a pele é cheia de camadas pra alguma coisa absorver muito na pele, dá um trabalhão. E ela basicamente faz isso, ela faz essa transformação, o tanto que a gente consegue ver objetivamente. Tu passou o protetor solar, não vai conseguir queimar, não vai queimar no sol. Só que a questão é, o protetor solar não protege 100%. Então, se hoje, por exemplo, eu disse assim, vai lá e passa o protetor solar e vamos lá fora, não vai passar a quantidade necessária em todo o corpo, porque a quantidade que a gente deveria passar é 2 miligramas por centímetro quadrado. É bastante. É tipo duas camadas de protetor em cada local que cubra. Caramba, caramba. Na prática, as pessoas não passam tudo isso. E mesmo que elas passem, o protetor não protege 100%. A gente sabe que, por exemplo, um protetor 30, 60, ele protege mais ou menos 96, 97%. Então, uma parte da radiação ainda passa pela pele. Mas é bem menos, né? É bem menos. Só que daí a gente sabe que pela quantidade absurda que a gente tem de radiação UV no Brasil, se a pessoa passar protetor e sair lá fora, vai acabar produzindo igual. Não vai ser uma coisa que vai pausar. Por quê? Porque tem muita radiação UV aqui. Aí, às vezes, os caras pegam um estudo dos Estados Unidos da Europa, que não é que nem aqui. Eles têm metade do sol que a gente tem. Às vezes, eles pegam um estudo que é do inverno dos Estados Unidos da Europa. Eu fui para a França agora em fevereiro. Lá não tem sol no inverno. Basicamente, realmente, não tem. Lá, de fato, os caras ficam com deficiência de vitamina D. Aqui, não. A gente pega o inverno. Mesmo ali no Rio Grande do Sul, tem sol o suficiente. E mesmo que esteja nublado, tem radiação solar. Então, é diferente em relação a essa realidade. Então, a gente não tem toda essa preocupação. Só que tem essa deficiência de vitamina D, que é muito mais complexa só que isso, que também envolve sedentarismo, também envolve toda a questão de alimentação, também envolve a falta de que as pessoas não saem de dentro de casa. Então, às vezes, o que a gente faz crítica disso é que, tipo, tu não vai pegar uma pessoa sedentária que fica trancada dentro de casa e, ah, não, meio dia vai lá fora e fica uma hora tostando no sol. Não vai resolver todos os problemas com isso. Mas aí, como eu estava falando, o protetor solar, ele acabou criando muita polêmica justamente porque a gente tem a questão da regulamentação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que tem muita burocracia para tudo. Então, eles, de fato, eles têm muito receio de qualquer coisa que a gente bota na pele. Então, lá, eles fizeram muitos estudos a fundo com qualquer crítica que teve com o protetor solar. E o protetor solar tem umas histórias muito interessantes, porque, assim, as pessoas têm uma paranoia muito grande com ele justamente por essa ideia, assim, de tu conseguir passar uma coisa na pele, pegar sol e não queimar. As pessoas, tipo, ficam um pouco assustadas com a ideia. E aí, lá nos Estados Unidos, eles já fizeram testes passando uma quantidade muito grande de protetor solar no corpo e testando para ver se tinha uma absorção para dentro da pele e podia detectar no corpo. Então, eles têm até um estudo famoso que foi feito em 2020, que os caras passaram em 75% do corpo da pessoa essa quantidade necessária, quatro vezes por dia, mais ou menos de seis em seis horas, e mediram no sangue se tinha algum valor específico que tinha passado ali. E, de fato, depois de alguns dias tinha um valor, que é um valor que é em partes por milhão. É uma coisa, assim, tipo, microgramas. É um negócio muito, muito pequeno. Só que uma coisa importante aqui é que passar 75% do corpo quatro vezes por dia é um tubão inteiro de protetor por dia, que ninguém na prática passa, tá? E para complicar mais ainda, que a coisa vai ficar mais complexa, eles usaram nesse estudo um limiar de infectologia, que é um... Infectologia não. De toxicologia. Um limiar que eles colocam... Existe um número teórico que você considera que se estiver acima daquilo no corpo, aquilo pode fazer mal. Não significa que de fato faz mal. E eles chegaram na conclusão que passando essas quatro vezes por dia, o dia inteiro, passou desse limiar. Só que é um limiar teórico. Não significa que comprovou que tem algum problema. Mesmo assim, numa quantidade absurda. Mesmo assim, numa quantidade absurda. E esse é partes por milhão. É um negócio que é até difícil de explicar. Porque é até difícil de explicar, tipo, como a gente chegou no nível de tecnologia que a gente consegue detectar num exame uma coisa tão pequena. Porque daí tu pensa, tá, tá, detectando no sangue. Significa que é um negócio muito grande. Mas não, é que é uma coisa que a gente tem uma tecnologia muito, muito avançada. Aí, resolver o estatal, qual o efeito que essas substâncias podem ter? Como eles são da química orgânica, eles podem ter ação no receptor do estrogênio, que é um receptor que a gente tem pro hormônio feminino. Esse receptor, até a testosterona pode agir nele. Tem um artigo que pega todas as substâncias teóricas, quase tudo que a molécula orgânica pode agir, porque muitas são parecidas. A potência, o quanto ele é forte pra agir, também é partes por milhão. Aí a coisa fica numa matemática tão confusa, que tu tem partes por milhão de um negócio que pode entrar, se tu se besuntar inteiro. E aquilo tem uma potência de partes por milhão também. Então, é tudo muito microscópico, que não significa nada. Só que eles publicaram isso como resposta pra dizer que é seguro, que é uma coisa que, tipo, eles fazem testes e tudo mais. A galera pega isso, pega o título e diz, ah, o FDA mostrou que entra no sangue, é perigoso e tal. Muito, tem gente mal intencionada por aí que sabe que isso viraliza, né? Vai lá e fala, ah, protetor solar, toda uma inconspiração e tal. Só que a gente não entende muito da ideia por trás de tudo isso. Tem a má intenção e tem a má informação também. Porque, assim, se a gente for pegar, assim, virtualmente qualquer coisa que encostar na nossa pele poderia entrar com partes por milhão. Tipo, tudo no nosso ambiente poderia. É uma coisa muito, muito microscópica. E também essa questão de ter, tipo, poder ter um efeito muito, muito pequeno, a gente não vê nenhuma alteração na prática. Se a gente pega, realmente a pessoa que passa, protetor, não tem isso. Mas isso se espalhou. E muita gente acaba tendo ou acaba usando. Só que eu falei que a origem é interessante porque o protetor solar é cercado de polêmicas. Eu comecei meu Instagram até falando de um cara que trabalhava no Havaí. É um pesquisador lá que trabalhava no Havaí. Trabalhava sobre poluição de corais. E ele botou na cabeça dele que começou a ter clareamento dos corais porque os turistas iam pro Havaí e ficavam usando protetor solar e entravam dentro do mar. Aí ele pegou um experimento. Isso tem tudo publicado. Ele pegou corais, botava num aquário, jogava protetor solar lá dentro e daí dizia que o protetor solar acabava clareando os corais. E aí foi lá e publicou um negócio dizendo que o clareamento dos corais era culpa de protetor solar. Bom, alguém publicou e muita gente acreditou. Tem até um país no mundo que proibiu o protetor solar por causa disso. Só que a grande questão é que assim, se tu vai ver o pessoal que estuda corais, eles não estão nem aí pro protetor solar. É tipo aquecimento global, aquecimento dos oceanos que muda e tudo mais. Quando ele botou a quantidade que tinha dentro do aquário de protetor solar comparado com o oceano inteiro com uma pessoa entrando, assim, eu não consigo nem fazer o cálculo. Esses dias eu vi teoricamente lá o negócio, é 1 vezes 10 menos 270, tipo uma coisa dividida por bilhões, por bilhões, por bilhões, porque o mar é gigantesco, tipo uma coisa... E ele tá sempre em movimento. Então é uma ideia absurda. Só que o problema é que existe um fenômeno que às vezes alguma pessoa cria uma ideia absurda e o negócio se espalha. Tanto que até hoje, por exemplo, em Fernando de Noronha, aqui no Brasil, é proibido entrar nos corais com protetor solar, porque dizem que vai fazer mal. Porque um cara publicou e aquilo ali foi espalhado. E aí, mas o que isso tem a ver? A coisa complica porque esse cara foi abordado por uma marca da indústria que resolveu fazer um marketing de fazer um protetor solar que não teria associação com corais. E essa marca foi que lançou. E aí, como lançou um selo assim de seguro para corais de protetor solar. E resolveu contratar ele para usar isso de marketing, dizendo que protetor solar poderia causar mal. E o cara começou a publicar uns negócios dizendo que os protetor solar não só faziam mal para o corais, faziam mal para as pessoas também. E começou a dizer, pegava algum relato de alguma doença muito rara nas pessoas, de, ó, aquela pessoa teve uma doença muito rara e ela usava protetor solar. A culpa é do protetor solar. E isso se espalhou. E aí tem muita gente que vai dizer assim, ah, porque eu ouvi falar que disseram que alguém usou protetor solar e teve alguma coisa. Não, é só uma pessoa que teve uma doença super rara que por acaso estava usando protetor solar. Não tem nenhuma associação clara, nenhum risco claro. Então não existe efeito colateral no protetor solar? O efeito colateral no protetor solar é basicamente um queimado sol. E a gente vê muito, porque daí a gente volta. Tá, mas aí como é que tu vai argumentar um negócio desse? Primeiro, a gente teria que pensar no básico. A gente tem que ver a molécula, como é que ela funciona, né? Porque a gente sabe que tem moléculas que elas têm um potencial de dano, que nem tipo, tá ali na pele e a gente consegue ver. Ele não causa dano na pele. Isso ele não causa. Então não tem, ah, os caras botam, ah, o protetor solar causa câncer de pele. Não tem fundamento. Porque imagina, tu tem um sol que queima a pele. Ou o outro, a radiação UVA, que a gente vê que não queima, mas em bronzeamento artificial encheu de câncer. Bom, ali tem uma plausibilidade bem lógica, né? Até porque eu faço... E é permitido hoje em dia fazer bronzeamento? Cara, isso é um negócio muito doido, tá? Teoricamente não é, mas é. Porque a legislação é muito ruim. Tá aqui perto. Exatamente, teoricamente. No Rio, inclusive, aprovaram uma lei lá no município, dizendo assim, ah, que era um direito das mulheres e tal, que era uma coisa machista, de dermatologistas brancos lá, não ter bronzeamento artificial e liberaram. Então tem uma lei lá no Rio que libera na cidade pra ter bronzeamento artificial. E a legislação é muito ruim, os caras não vão atrás. Às vezes vão lá e fecham uma clínica e tudo, então é e não é, né? E isso dá muito câncer. Isso dá muito câncer. Eu faço cirurgia de câncer, né? Então um dos motivos pelos quais eu comecei a intervir nisso é porque eu vejo muito câncer na prática. E eu vejo no lugar que as pessoas pegam o sol. Não é uma grande conspiração. O cara tá ali. Ah, não, sempre queimou aqui, tá com câncer aqui. Tipo, não é como se a gente estivesse forçando a barra. E ainda tem aquilo que eu te falei antes. O maior risco de alguém ter um câncer de pele hoje é ter tido um no passado. Porque tu pega, tá, essa pessoa, que nem a pessoa que tem espinha uma vez, vai ter espinha outra vez. Pra pele é a mesma coisa. O cara que o corpo dele já criou um câncer como reação ao sol, cria outros. E muitas vezes eu tenho pacientes que já tiveram 5, 6, 7, 8. Porque imagina, o cara mora lá no interior do Rio Grande do Sul, queima no sol a vida inteira. A pele dele é cheia de local com, tipo, sementes, assim, por se dizer. Aparece um, depois aparece outro, depois aparece outro. E ele vai pegando sol ainda. Então a gente já teve acompanhamentos de pessoas que a pessoa começa a usar protetor depois e reduz a quantidade de câncer que aparece. A gente pega, compara, né, pessoas que não usaram, pessoas que usaram, e reduz. Então a gente ainda tem essa prova, principalmente em pessoas que têm realmente o câncer, que o protetor consegue reduzir. E por que eu falo isso? Porque outra polêmica, que é uma coisa que até eu e o Igor, que veio aqui, já tinham comentado, que desde que as pessoas começaram a usar protetor solar, aumentou a quantidade de câncer de pele. E a pessoa diz, mas como é que aumentou a quantidade de câncer de pele? É que tem que pensar. As pessoas não passam protetor solar direito. Eu tô sempre que eu vou na praia, chega a ser caricato. Tá todo mundo queimado, basicamente, na praia. Dá um trabalhão de passar. O protetor solar sai na água, tem que ficar reaplicando de 3 em 3 ou 4 em 4 horas, porque sai com suor, a nossa pele vai suando, tipo, tem oleosidade e tudo mais. Então, primeiro que as pessoas não passam. Segundo que as pessoas estão envelhecendo. A gente tem uma população mais velha, pessoas mais velhas têm mais câncer de pele. E terceiro, que realmente tá aumentando a quantidade de radiação UV. Isso objetivamente, calculado por computador. Não é ninguém inventando isso. Tem dados objetivos de agências que conseguem ver, então aumentou. Então, somando tudo isso, tem, de fato, mais câncer de pele. Aí o cara lá vai e diz que, ah, ele não consegue proteger. E o próprio governo não ajuda muito, porque como é uma medida que falha muito, não se considera um produto de saúde pública, sabe? Eles não saem dando pra população. Porque, tipo, as pessoas usam muito mal, né? Então, o governo não quer ter esse gasto de sair dando protetor. E daí a gente cria essa ideia, tipo, ah, se nem o governo dá e os câncer tá aumentando, não deve funcionar. Mas, de fato, funciona. Só que a grande, o grande polêmica disso, que é o que complica, não é todo mundo que vai ter. É a mesma coisa que fumar. Não é todo mundo que fuma que vai ter um câncer de pulmão. Aí eu tenho muita gente por aí que pegou só a vida inteira, queimou um monte de vezes, não tem câncer, e diz, ah, eu não tive. Então, significa que não causa. Mas acaba sendo uma roleta russa. E o que eu tô vendo é cada vez mais cedo as pessoas tendo. Às vezes eu faço cirurgia em gente com 30 e poucos, 40 anos. Caramba, cara. Isso é bizarro. E é foda, porque, tipo, como é uma cirurgia que tem que tirar toda aquela pele ali, às vezes tem que tirar de outro lugar, ou fazer uma distorção, assim, tipo, fica uma coisa. Nem sempre a pessoa morre, né? Porque dá pra ver e tudo. Então, essa acaba sendo uma coisa que eu bato nessa tecla, porque eu acho que tem muita gente que não sabe muito mesmo, né? Tipo, às vezes repete coisa, vai lá no Google. Se tu for no Google agora e botar FDA, protetor solar no sangue, vai ter algum site que o cara traduziu a notícia, o FDA está preocupado, bota uma coisa assim. Cara, teve um convidado do... Sabe o Huberman? Sim. O podcast do Huberman? Tem várias pessoas que criticam algumas coisas que ele faz, né? Eu gosto do podcast dele, mas também tem minhas críticas. Só que teve um convidado que foi lá, que ele não é médico, ele é produtor musical. E eu sou muito fã desse cara. Então... Ele foi lá, mas ele, tipo, falou muito mal do protetor solar. Tipo, nada a ver uma coisa com a outra. Ele falou, ah, quando eu parei de usar, minha pele melhorou e tal. E você realmente estava com a pele boa. Só que ele é um só, né? Tipo, ele não pode levar a história pessoal dele em consideração. Pois é, porque isso é uma coisa complicada quando a gente fala em relação à saúde, porque as pessoas variam muito. Então, tipo, tem gente que consegue pegar sol todo dia e a pele tem uma certa resistência. A gente sabe que quanto mais pigmento, né, cor tiver na pele, maior é a resistência. Mas mesmo assim, tem pessoas mais claras que a pele aguenta. A pele é como se fosse, tipo, o fígado. Tu vai lá, tipo, vai bebendo todo dia e ele vai recuperando. Alguma hora dá ruim. Mas não é todo mundo que tem cirrose também. A pele é a mesma coisa. Tu vai fazendo dano, 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 dano. Tem as pessoas que começam com ruga, começam com mancha, começam a ter um monte de coisa e vai lá e tem o câncer. E tem gente que não tem. Aí o cara que não tem começa a dizer assim, pá, eu não tenho, mas o vizinho ali usou o protetor e ele tem. Ah, a culpa é do protetor. E eu entendo, tipo, eu consigo entender a pessoa pensar isso, mas é que o pensamento não tem que ser esse. Geralmente o que a gente usa é o oposto. A gente pega aquele que teve, dá, e a gente percebe que para de ter. Aí a gente pensa, opa, algum negócio realmente causava dano. E a gente faz isso em grandes coisas. Claro, como, assim como todo câncer, não é todo mundo que vai ter, né? A gente acaba pegando incidências, assim, que é o número de casos que tem pela população. Então, tipo, a cada 100 mil pessoas vai ter, tipo, mil, duas mil, a maior parte da população não vai ter. Só que tu não sabe quem que é essa pessoa. Então, a gente acaba orientando. O que eu faço hoje na internet, eu tento sempre reforçar isso, até porque entra nessa questão de estética também, porque o sol não só causa câncer, né? O sol é o maior causador de ruga, mancha e tudo. Porque no momento que o sol entra na pele, ele causa dano superficial, aí tem mancha e todas as coisas. O sol pode até causar espinha, porque ele pode, porque essa radiação UVA, ela bate lá na questão inflamatória da glândula sebácea. O que é interessante, né? E não só isso, pode dar um monte de outras irritações na pele e tal. Tem gente que pega, tipo, queima na praia e depois da queimadura na praia tem uma infecção em cima, tem fungo em cima, tipo, tem muita coisa que acontece porque atrapalhou a imunidade. Mas de qualquer maneira, quando ele entra ali, ele destrói o colágeno, que o colágeno, agora outra palavra tá super em voga na internet, mas ele destrói o colágeno e ele vai até usando uma atrofia na pele. Então, dentro dessa questão que eu falo de estética e cosméticos e tal, usar o protetor solar vai proteger do câncer, mas de fato, qualquer pessoa, ele vai proteger do que a gente socialmente chama de envelhecimento da pele, que é surgir rugas, manchas e tudo mais. Mas tu vê que indo além da estética tem esse fator secundário, porque a gente não sabe quem é que é a pessoa. Pode ser qualquer um. E às vezes não é tão óbvio, sabe? E as pessoas ficam muito assustadas. Eu tive agora recentemente um caso de um cara de uns 30 e poucos anos de idade com câncer, e dele assim, ah, eu nunca me queimando no sol. É, eu nunca queimando no sol. Mas ele trabalhava, caminhava muito, corria, pegava sol assim no dia a dia. E aí a gente não consegue explicar exatamente por quê, mas era o local que ele sempre pegava sol, acabou desenvolvendo ali. Porque na prática, o que o câncer é? Acaba tendo uma alteração do DNA e começa a crescer uma coisa fora do controle. E essa alteração do DNA, o que a gente tem de comprovado que o que causa é a radiação do sol. Então, tipo, é muito clara essa evidência. E a gente sabe que o protetor solar não causa esse dano ali. Ele é uma molécula que não causa. Porque, tipo, a gente tem isso estudado. Então, por isso que eu tento bater muito nessa tecla, mas eu vejo, acaba sendo uns caras grandes. Porque é complicado, né? Às vezes o cara grande e às vezes gente famosa e tudo mais cai muito nessas narrativas. Porque eu sei que é sedutor esse negócio de, tipo, achar que a indústria é super malvada pra tudo, que existe uma super lucratividade. Mas é que nesse caso é muito visível. É por isso que não sai da minha cabeça o negócio, tipo, tu bota o protetor e vai lá fora, tu não queima. Tu sai lá fora, tu queima sem ele. Quanto de protetor, então, que a gente... Como que a gente passa de uma forma... Tipo, se eu passar errado, com certeza eu passo quando eu vou pra praia, eu vou fazer uma trilha, eu vou correr. É a mesma coisa que não passar? Tipo, ah, passou errado, melhor nem passar, então. Aquela quantidade de moléculas lá que vão lá e vão puxando energia, elas são cumulativas, né? Mais elas vão conseguir tirar. Então, a gente chega nesse cálculo ali que é aquelas duas miligramas por centímetro quadrado vai dar a proteção total. Que, grosseiramente, eu sempre digo que é, tipo, passar duas camadas em cada local.